Entrevista com o lateral esquerdo da equipe do Botafogo, autor do segundo gol na vitória diante do Remo aqui no estádio Santa Cruz. Jean, a primeira pergunta, este crescimento do time na reta final será um fator importante para o acesso? Ter ficado fora do G4 influencia nesta fase? Com certeza esse crescimento da nossa equipe faz muita diferença, se eu não me engano aí nos últimos nove jogos da Série C foram sete vitórias, então dá para notar esse crescimento tanto dentro quanto fora de campo, partidas mais sólidas, a gente está sabendo também disputar a Série C, eu acho que a gente virou essa chave que foi muito importante para essa retomada nossa na classificação, foi o que a gente comentou outro dia, dois meses atrás a gente tinha perdido para a Aparecidense e a gente virou essa chave e agora a gente está aí classificado e na briga direto para o acesso, então com certeza esse crescimento se deve ao trabalho de todos e também a mudança de atitude de cada jogador. A próxima pergunta, Jean, na primeira fase o Botafogo venceu o Volta Redonda, você acredita que o visitante virá com nova filosofia de jogo e tentar pontuar fora de casa? Acredito que agora é um novo campeonato, essa nova fase do campeonato permite agora, são seis jogos, então acredito sim nessa mudança, porque a gente já está vindo aí de uma batida de jogos, que a gente fez bons jogos, então com certeza todos estão de olho, então acho que qualquer mudança aí de estratégia é válida, vindo deles, então acredito que a gente tem que estar focado em sempre fazer o melhor e também estar preparado para tudo. Próxima pergunta, Jean, gostaria que você comentasse sobre o seu gol no último jogo com os dois alas bem avançados, Vidal cruzando e você finalizando. Esse esquema que a gente joga permite isso, né, dos dois alas estar sempre lá na frente, estar sempre chegando lá para concluir e acredito também nessa chegada, né, para fechar ali no segundo pau, igual eu fiz, então isso é pedido, está pisando na área, né, então deu certo, estou muito feliz com o gol e feliz também por ajudar o Botafogo, né, eu que sempre falo que estou muito feliz aqui, então eu fiquei muito feliz com o gol, também dediquei ao meu pai, ele ficou muito feliz, né, no dia dos pais, no domingo, então é isso, é fruto do treinamento diário. Jean, segundo informações que eu tenho, a convivência entre vocês, jogadores, melhorou muito desde a chegada do Bayern, jogadores convivendo mais juntos fora do clube, frequentando a casa um do outro com as famílias. Estes fatos também são responsáveis pela virada positiva do Botafogo neste campeonato? Eu acredito que a união é um fator diferencial, né, para todo o clube e a gente aqui tem essa união que é marcante, né, e desde o início do ano a gente fez um grupo muito bom, foi uma campanha muito boa, né, no campeonato paulista e agora a gente está podendo fazer de novo agora na Série C, então acredito que a união é uma característica muito importante que conta muito, então o grupo estando unido tanto dentro quanto fora de campo é só o Botafogo que tem a ganhar com isso. A próxima pergunta, Jean, o Botafogo nas últimas 10 rodadas tem 70% de aproveitamento, o melhor aproveitamento entre os times classificados. Você considera o time favorito ao acesso pela fase atual? Daria para apontar seus adversários, seus favoritos nos dois grupos ao acesso? É, todos os times aí que classificaram, né, hoje, né, falando de classificação, todos são favoritos, que a segunda fase ainda vai começar. Eu acredito que a gente tem que ir igual a gente tem que continuar fazendo, né, porque a gente foi aí degrau por degrau batalhando aí rodada a rodada para conseguir o primeiro objetivo que era a classificação e isso foi concluído, agora a gente vai em busca do acesso, né, e é isso, é jogo a jogo, é mentalizando, né, eu acho que durante a semana nada melhor do que você sempre mentalizar a vitória, trabalhar esse lado mental também, né, a gente que aí está aqui todo dia trabalhando tanto o físico, o tático, o técnico, eu acho que o mental também anda lado a lado, a gente está aí pensando positivo, né, pensando sempre na vitória e se Deus quiser conseguir esse acesso que é tão importante e tão sonhado por todos. Jean, nos últimos dois anos em que a Série C teve quadrangulares na segunda fase para definir os acessos, os times que fizeram nove pontos conseguiram a vaga na Série B. Essa é a pontuação que vocês almejam nessa fase para buscar o acesso ou você acredita que a pontuação vai ser maior nesse grupo para alcançar o objetivo? É, sempre tem esses dados, né, de pontuação, assim foi também na primeira fase, acredito ali que foi falado, né, no início da competição que quem tivesse 28 pontos para cima estaria classificado e assim foi feito. Acredito que é uma boa pontuação, né, para tirar como base, mas foi o que eu disse, a gente tem que estar aí lutando jogo a jogo, acho que só no final mesmo que a gente vai realmente saber a pontuação necessária, né, mas é isso, é jogo a jogo, sempre buscando a vitória, se Deus quiser a gente vai conseguir esse grande objetivo. A última pergunta para você, Jean, fale sobre os adversários deste grupo. O Botafogo perdeu da Aparecidense e enfrentou um tabu contra o Mirassol. O que o time precisa fazer diferente desta vez? Cara, são times que fizeram uma boa primeira fase, né, a gente teve essa derrota para o Aparecidense, infelizmente, né, mas são coisas do caminho, né, são pedras que aconteceram aí durante essa primeira fase. Mas é o que eu estou prezando, é o que eu falo, que a gente vai ter que jogar um novo campeonato, né, um novo campeonato que está começando, acredito sim na força do nosso grupo, está todo mundo muito unido, está todo mundo aí empenhado para conseguir esse acesso e é isso, a gente vai dar a vida dentro de campo para no final, junto com o nosso torcedor, com a nossa família, comemorar esse acesso. E aí